Pessoal, eu entrei no server hoje, eu entrei, tipo, ah, vou preparar aqui a ver o que eu vou fazer no dia de hoje, porque pronto, eu ainda não tenho Master Ball para fazer o Mewtwo e tal, se calhar vou tentar preencher a minha orva, mas é que também não vai ser de nada de jeito, então, o que eu poderei fazer, será que eu exploro para ver se eu consigo arranjar um lendário? Para ver se eu consigo fazer conquistar um lendário, aí, aí, apareceu um boss na minha frente, eu fui matar o boss, e olhem só a print, pessoal, olhem só a print, estão a ver a print, estão a ver aquela primeira pokébola que está ali, essa pokébola chama-se Park Ball, O que é que é essa pokébola, pessoal? Essa pokébola é a nova Master Ball, para aqueles que não sabem, existe uma nova, no, 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 na Park Ball, que eu já utilizei várias vezes, no, no, nos episódios do Lucky Pixelmon, nas partidas do Lucky Pixelmon, já falei várias vezes dela aqui, E eu consegui a minha Park Ball, logo com o primeiro boss, mano, com o primeiro boss, que eu matei, eu andava a matar uns bosszitos, que era para treinar, e, para o mesmo tempo, ver se saía alguma coisa, quem sabe, saiu, um boss, saiu um boss, com um Park Ball, Eu matei só dois bosszitos, pessoal, só dois bosszitos, com o meu tiranitar, e logo o primeiro deu-me uma Park Ball, mano, estou feito, estou feito, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, que eu já posso fazer o meu Mewtwo, peraí, pelo cara aqui, ok, eu já posso fazer o meu Mewtwo, e o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer o meu Mewtwo, obviamente, né, obviamente, não, aquela máquina não é minha, então, nós vamos aqui para a nossa máquina, e o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar o nosso Mew, nós temos o nosso Mewtwo, vamos ter o nosso Mewtwo, mano, vamos ter o nosso Mewtwo, vamos ter o nosso Mewtwo, vamos ter o nosso Mewtwo, Mewtwo, vamos ter o nosso 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 Mewtwo, vamos